O encontro em Brasília debate a eficácia de políticas públicas no país. Um modelo de gestão pública que deu certo no Brasil é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Obras de ferrovias, rodovias, aeroportos, hidrelétricas, casas populares. São mais de 30 mil projetos incluídos na maior ação de infraestrutura do país. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para assegurar o cumprimento dos prazos, foi necessário criar um modelo de gestão. Entre as medidas tomadas para dinamizar o gerenciamento do programa estão a seleção de servidores públicos específicos para trabalhar com o PAC, a elaboração de projetos de planejamento e logística, além da criação de um sistema de monitoramento para identificar problemas que estejam atrasando as obras e propor soluções. Toda obra que entra no PAC tem que ter todos os recursos disponíveis para que ela ocorra. Todos os ministérios hoje estão estruturados para ter um acompanhamento, para saber em que fase está a obra, quais são os problemas que têm essas obras, quem são os responsáveis por resolver esses problemas, tem que ter cronograma. A primeira etapa do programa, concluída em 2010, estabeleceu 657 bilhões de reais em investimentos, dos quais 94% foram executados. Já o PAC 2 tem orçamento de 989 bilhões e chegou a metade do prazo com 48% dos projetos concluídos. Mais de 2 bilhões de reais do PAC 2 estão sendo investidos em obras de mobilidade urbana aqui no Distrito Federal. Nesse local, por exemplo, estão sendo construídos corredores exclusivos para ônibus. É o chamado Expresso Sul, que vai ligar Brasília às comunidades próximas e ter 30 quilômetros de extensão. A pista exclusiva vai receber ônibus articulados e com ar-condicionado. Pelo menos 270 mil pessoas vão utilizar o novo sistema, entre elas a vendedora Rosinalda e a dona de casa Lucilene. Atualmente, o ônibus que elas pegam divide espaço com carros e caminhões, o que atrasa a viagem das moradoras da comunidade Caúbium. No engarrafamento, a gente passa uma hora para chegar ao nosso destino. Com essa obra, a gente espera que melhore. Fica na parada um tempão, esperando o ônibus, né? Puxa chegar, ônibus quebra. Nesta semana, ocorre em Brasília a primeira jornada internacional de gestão pública. Uma das metas do evento é debater a eficiência das políticas públicas para que elas se tornem referência de gestão, como é o caso do PAC. O principal objetivo nosso é que tenha resultado, né? Que essas obras ocorram, porque elas são importantes para o desenvolvimento do país ou para a melhoria das condições de vida da população. Estambiante, né? O que é isso?